Gente, o Butter Queen só racha devido a três problemas. O cake board fininho demais, que não tem firmeza mesmo, aquele de papelão, ou MDF muito fininho, quando eu levo esse bolo espatulado com o Butter Queen pra geladeira e retiro, eu mexo o cake board e racha o Butter Queen. Esse é o primeiro aspecto do Butter Queen rachar. O Butter Queen não racha por ressecamento. Isso não acontece com o Butter Queen, ele se mantém intacto por muito tempo. Agora, se eu tirei esse bolo da geladeira e ele tá muito recheado, com muita calda, uma estruturação meio errada, o que que acontece? O que tá dentro do bolo começa a empurrar pra fora e rachar meu Butter Queen, tá? E aí, isso daí é uma coisa que ou você corrige o excesso, ou então você tá me falando de um bolo que ficou muitas horas em temperatura ambiente e aí ele vai começar a dar uma rachadinha, porque é normal, gente, é bolo. Não é porque é feito o de Butter Queen que ele vai ser intacto 100% do tempo ali num calor de 30 graus, porque não vai ele, né? Cada temperatura ele vai se comportar de uma maneira, ele nunca vai derreter do seu bolo, né? A não ser que você coloque ele embaixo de um sol de 40 graus, né? Deixe ele lá uns 5 minutos. Aí ele com certeza vai derreter, porque é manteiga, mas normalmente isso não acontece, tá? Então, assim, se não é o Cake Board, algum problema de dentro pra fora do bolo, ou é um bolo que foi exposto muito tempo, né? Um bolo de Butter Queen que ficou exposto muito tempo, é normal criar uma rachadurinha ou outra, porque o bolo tá cedendo, né? A gente tem que pensar se esse bolo não tivesse espatulado com Butter Queen, se fosse um Naked Cake, né? Aí eu deixei esse Naked Cake ali em cima da minha mesa, tá fazendo 28, 30 graus, já 5 horas de festa. Ele continua reto, perfeito, igual ele tava gelado na geladeira? Não, o bolo mesmo ele começa a ceder, porque, gente, é bolo, né? Do jeito que a gente recheia aqui no Brasil, mesmo tomando todos os cuidados que eu ensino pra vocês, um bolo exposto por muito tempo, ele começa a ceder, o bolo começa a ceder. O problema não é o Butter Queen, o problema é o bolo, é o que tá lá dentro. E aí, se ele dá uma leve cedida, ele empurra a cobertura pra fora e racha. Faz um bolinho coquedinho, faz um Naked, não coloca a cobertura e deixa ele em cima da mesa. Porque aí você vai tirando foto, você vai ver o bolo mesmo dando uma cedida, a massa começa a ceder. É normal.